Chega, chega desses documentarizinhos, chega dessas edições, porque galera, não está sendo mais viável para mim, saudável, rentável, gastar horas ali de edição e não ter nenhum retorno, não está sendo mais para mim, infelizmente, ou felizmente, vou fazer vídeos agora assim mais simples, igual eu estava fazendo no início ali, falei que ia fazer vídeos mais bem feitos ali na parte 20, mas não está sendo viável para mim, não está sendo rentável, saudável, estou ficando doido, o algoritmo do YouTube mudou, e é isso, sua adaptação, vamos lá. Parte 26, 2.6, Serabit Al-Kadim, foi o 2.5. Por que esse monte está ali na rota de Moisés? Por que tem um monte no meio da rota do Êxodo? O Êxodo, para quem não sabe, foi quando Moisés saiu do Egito, em busca da terra prometida, com os filhos de Deus, do Deus verdadeiro, os israelitas. E esse povo, através da história, vem sendo, tipo assim, a base fundamental das crenças de várias religiões, as maiores, na verdade. E, cara, existem muitas contradições, principalmente nas conquistas dessas terras prometidas, que Deus mandou matar o povo ali para conquistar. Cara, tem tanta coisa errada ali na Bíblia que é bizarro, tá ligado? É um paradoxo. E muitas pessoas ainda acreditam nessas histórias e não questionam os textos. O que eu estou trazendo aqui, nessas análises sobre essas civilizações antigas e essas estruturas megalísticas ali que nos geram um novo questionamento sobre a história, é o quê? É que a história precisa ser revisada. A história precisa ser revisada. A história precisa ser refeita para que essas crenças sejam atualizadas e as pessoas criem um raciocínio maduro sobre a realidade. E gerando esses questionamentos nessas religiões, você vê que muitas pessoas ainda acreditam em coisas fictícias. Coisas que não são verdadeiras. Com várias provas ali, tipo assim, como que no meio da Rota do Êxodo tem um monte que tem um templo egípcio. Esse templo egípcio se encaixa com alguns textos ali que o Fim Despletre encontrou um pó branco ali. E nos textos do Êxodo tem falando que o povo esperando lá Moisés descer da montanha, ele, o povo sem paciência, fez um berzerro de ouro para adorar, tá ligado? E ele pegou esse berzerro de ouro e moeu lá na água e deu para o povo comer. Tipo, mano, o que é isso, pô? Moeu em pó e deu para o povo comer um negócio de ouro. E tem um pó branco, o MFKZT, que na verdade é o ouro moído, que até o Irineu Filaleto, naquele livro Entrada Aberta ao Palácio Fechado do Rei, ele coloca que o ouro, a pedra filosofal, na verdade, é o ouro moído, que é o MFKZT, que pode ser um hormônio, hormônios, né? Os elementos monatômicos que você toma e você aprimora o seu organismo e percebe várias outras coisas da realidade. Quase um DMT da vida, tá ligado? Mas aí já é outro assunto, vou chegar lá, lá na frente, não sei, em outros vlogs, outros vídeos, mas gerando um questionamento nada a ver com o que as pessoas acreditam hoje. E se encaixa justamente com a ciência. Então a questão aqui é, precisamos juntar as evidências, precisamos juntar os fatos já ocorridos, os sítios arqueológicos e atualizar a história, para trazer uma visão mais madura sobre a realidade. Mas parece que as pessoas ainda ficam nessas crenças infantis e imaturas, místicas, não tirando a razão do misticismo, sabe? Não tirando essa questão da espiritualidade mais sutil, dessa questão de coisas que nós nunca saberemos, sabe? Mas tem coisas que são pura e óbvia tecnologia, sabe? A magia é tecnologia. A magia é uma tecnologia não entendida, tá ligado? O misticismo é um raciocínio lógico não apurado, muitas das vezes. Então o que eu quero trazer aqui é uma visão conectada com a ciência e a espiritualidade, ciência e religião. E muitas pessoas ainda acreditam em contos fictícios sobre a Bíblia, sobre a realidade, na região do Éden. E é isso que eu estou trazendo desde o início desses vídeos. E esses sítios arqueológicos nos mostram que parece que houve uma espécie de amnésia na humanidade. Desde Atlântida ali até o Egito, até Abraão, essas coisas, sabe? Desde a Suméria, tem todo um rolê ali que a galera ainda não entendeu ainda. Ainda não entendeu. Mas esses sítios, desde ali de, sei lá, da estrutura de Richetilly, que pode ser Atlântida, até Gobek Tepe, que nos geram esse questionamento de, caraca, existem estruturas que comprovam que o ser humano não era um leigo, não era um ignorantezão que andava com peles. E a teoria da evolução precisa ser revista. Na verdade, a teoria da evolução está desatualizada. Precisa de mais dados ali. Então o ser humano não estava engatinhando, cortando peles de... Em alguns lugares do planeta pode ser que sim, que houve esse cataclisma aí e tal. Mas que houve sim uma civilização global conectada com tecnologia bizarramente fodida, até mais do que a nossa hoje, e que nos mostra que, tipo assim, a história está errada, pô. A história está errada. A história precisa ser revista. Então, tudo que nós vemos no passado, todas essas religiões, todos esses contos, mitos e lendas, às vezes pode ser uma forma errada de interpretação que nos geraram todo um sistema de crenças errado, sabe? E que pouquíssimas pessoas sabem disso e utilizam isso a favor deles e utilizam dessa vantagem de saber o que aconteceu e que tem até acesso a essas tecnologias e nos deixam na ignorância para nos controlar. Aí você fala, ah, eles não acreditam nisso, isso é doideira. Aí você vai ver as estruturas modernas hoje, o governo, símbolos que nos geram o questionamento do passado, que nos geram uma conexão direta de que, tipo, eles sabem das coisas que aconteceram. They know. Eles sabem. Símbolos ali na nossa idola, na construção de cidades, até na forma da estrutura de passar rituais, cerimônias, ainda é voltada aos conhecimentos do passado ali na maçonaria, Rosa Cruz, Egito, aí volta ali a Bíblia ali no hebraico, no judaísmo. Aí eu fico, cara, que doideira, mano. Como é que as pessoas não questionam que essas pessoas possam saber a verdade real do planeta e elas não falam? Ou elas sabem e ignoram, ou elas sabem e usam isso a favor delas para nos deixar na ignorância e obter vantagens sobre nossas fracas consciências acreditando ali em continhos de fada. Então esse é o maior questionamento, esse é a maior evolução que eu venho trazendo aqui no canal, a conexão do passado para o futuro e que existe uma espécie de amnésia em todo mundo, porque todo mundo não enxerga a realidade como de fato ela é, como de fato foi narrada na história. E a libertação vem de entender e alinhar esses fatos a um nível maduro de consciência. Amadurecer o homem, sabe? Amadurecer a consciência do homem. Parece até uma utopia, né? Parece até um sonho, mas não é utopia, pô. Tem muitas pessoas que estão já despertas, entendem essas coisas. E estão passando sutilmente aí as mensagens tanto em Hollywood, nos filmes, tanto na ciência. Tem cientistas já inseridos no meio ali, questionando essas estruturas do passado, sobre tecnologias que foram perdidas, sobre essa amnésia de conhecimento, sabe? Essa amnésia que parece que a galera, tipo, mano, como que eles cortaram essas pedras, pô? Como que eles alinharam essas estruturas enormes aos astros, aos equinócios do Sol? Como eles tinham que ter conhecimento astronômico, sabe? Mano, é doideira. Então, essas histórias dos Anunnakis, dos deuses que vieram aqui no passado, parece que é totalmente plausível, parece que é totalmente real. Parece que a ficção acaba se tornando realidade. Parece que a realidade acaba sendo mais incrível que a ficção. Porque as coisas que, para nós, parece que, tipo, ah, isso aí é filme, isso aí é doideira, o bicho está viajando na maionese. O bicho é louco, tá ligado? O que ele acredita? Ele acredita que veio ETs aqui no passado e construíram estruturas e criaram uma sociedade totalmente avançada até mais do que hoje. Ele é doido, ele é maluco. Aí tu vai questionar a pessoa e, tá, beleza, é isso que eu acredito. Porque faz sentido científico, lógico, espiritual, seja lá, conectado ao universo. O que você acredita? Aí o cara vai e fala, não, acredito que morreu, acabou. Pô, acredito que só existe isso aqui. Acredito que isso aí é mentira, tá ligado? Mano, tipo, ai, mas não é possível, pô, não é possível, pô. Se você acredita numa realidade tão simples assim. Deve ser bom, tá ligado? Deve ser muito, mano, deve ser muito legal, tá ligado? Deve ser muito legal ser cético. Deve ser muito confortável, tá ligado? Porque tem coisas, mano, que, tipo, tem assuntos, tem conexões espirituais, falando assim, né, também, ligados ao científico, que nos geram um entendimento muito superior da realidade. Que o ser humano não é um simples, uma simples formiguinha ali numa pedra redonda, girando ao redor do sol, infinito, estamos sozinhos. Não, tem algo muito maior acontecendo. Sério, muito maior, galera. Sou doido pra acreditar nisso? Não sou, velho, porque faz todo sentido, pô. Aí a pessoa, não, não acredita que só existe isso aqui, morreu, acabou. Tipo, tem outras coisas envolvidas, pô. Por que que nós acreditamos em algo superior, sabe? Em uma forma de, sei lá, de alívio mental, é isso que eles criaram? Uma estrutura de manipulação de crenças pra pessoa criar uma ilusão de que quando ela morrer, ela vai pro céu eterno, inferno eterno. Aí já volta pra aquelas pessoas também das religiões, né? Cara, é um raciocínio tão simples, só que ao mesmo tempo é tão limitador pra realidade. O que eu tô propondo aqui é uma mudança de mundo, pô. Não é, tipo, não tô fazendo esses vídeos aqui só pra ganhar dinheiro no YouTube, pra ganhar views, visibilidade, vender cursos. Não. Tem um propósito real aqui. Tem um propósito de mudança, metanoia de mente pras pessoas. Esse é o meu propósito, tá ligado? A energia red, a redpill, a saída matrix, é isso, pô. Não é essas questões aí de filme. O filme é só uma metáfora. Tipo assim, a história do que nos é contada é falsa. Essa engenharia social é falsa. É falha, na verdade. Ela totalmente beneficia só algumas pessoas. E a maioria das pessoas ainda estão ali morrendo de fome no mundo. Porra, mano. Ai, foda, velho. Se eu ponderar todos os assuntos aqui, o vídeo ficaria enorme. Então, até a próxima parte. Só pra trazer aqui esse questionamento sobre essas estruturas. E os próximos vídeos vão ser mais assim, tá, galera? Mais livres e mais decisivos. Mais focados a trazer o real questionamento, entendeu? Tamo junto. E aí E aí O que é isso?